Depois de vários anos de abandono, o Parque Poticabana foi entregue à população. E o sucesso foi total, até porque Teresina é carente de áreas de lazer. Aqui são praticadas várias modalidades esportivas. Tem pistas para skate, ciclismo e caminhada. Além disso, existem áreas de convivência, quiosques e palcos para apresentações culturais. A grande maioria dos frequentadores são jovens como estes, que encontramos pela manhã. Toda essa movimentação de desportistas e visitantes pode sair de cena. É que os recursos, por parte do governo do estado, não existem. E esse parque pode fechar nas próximas semanas. Os estudantes não querem acreditar que isso pode acontecer. Porque é o único lugar que a gente tem, até como ponto turístico daqui, né? Que a pessoa chega lá, vamos lá para o Poticabana, que é um lugar bom. Aí se fechar... Fica difícil. Fica muito difícil. Qual é a sua opinião, então? Não deve fechar. Porque a gente já não tem muito lugar para ir aqui, né? E esse lugar aqui é o que a gente mais se diviste. Vem para relaxar, para conversar, para andar de bicicleta, para jogar. Toda quarta-feira, praticamente, a gente vem para cá para jogar. E se fechar, não tem como, né? Isso aqui é uma área de lazer, né? É feito para pessoas que, no seu dia a dia, possam praticar algo, algum esporte, né? Aí fica muito triste, né? Para a sociedade que convive aqui com esse povo. Os pais que acompanham os filhos, reprovam essa ideia. A gente sai de casa, para vir para cá, para um lazer com os filhos. E como é que um governo desse deixa acabar um negócio desse? Eu fiquei admirado, na verdade, de saber isso aí, e que não tem recurso para pagar funcionários, sendo que é uma coisa que, teoricamente, já era planejada, né? E aí fica aquela questão de onde é que está o dinheiro. Até os funcionários que mantêm todo o funcionamento estão sem informações concretas do que pode acontecer. E a notícia que o parque pode fechar é péssimo para vocês também? Vocês não podem falar.